Esse é o DJ KS, porra Senta, relaxa, vai, senta, relaxa Trava na vinhaca, poupa da bunda Quando ela tá louca, ela fica abusada Vai, senta, relaxa, vai, senta, relaxa Trava na vinhaca, poupa da bunda Quando ela tá louca, ela fica abusada Vai, senta, relaxa, vai, senta, relaxa Trava na vinhaca, poupa da bunda Quando ela tá louca, ela fica abusada Vai, senta, relaxa, vai, senta, relaxa Trava na vinhaca, poupa da bunda Quando ela tá louca, ela fica abusada DJ KS tocando, vem novinha se soltando Toma dela, quebra pão, cabo dela Vem e te manda, ela vem sentando Sentando, ela vem sentando Sentando, ela vem sentando Sentando, a cabeça do pau Sentando, ela vem sentando Sentando, ela vem sentando Sentando, a cabeça do pau Sentando, ela vem sentando Sentando, ela vem sentando Sentando, ela vem sentando Sentando, a cabeça do pau Tchau, tchau.